Eu sei que você foi sincera demais Diz que seu seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu lume de noite e de dia Bate e descovaçado no arritmia O meu coração não consegue entender E tá chamando você Ele bate de noite e de dia Bate e descovaçado no arritmia Eu sei que você foi sincera demais Diz que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu lume de noite e de dia Bate e descovaçado no arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu lume de noite e de dia Bate e descovaçado no arritmia Você não tem jeito não É meu fã de noite e descovaçado no arritmia É meu fã de coração Não perde um stories que eu faço Mas pelas minhas costas é só isso que eu laxo Quer me acompanhar? Tudo bem Mas ser meu amigo nem vem Tá tudo curioso Já sei o que fazer Cuidado pra tudo me enlouquecer Pra cima! Faz um Pix, aê! Faz um Pix, aê! Quer saber da minha vida Vai ter quem pagar pra ver? Faz um Pix, aê! Faz um Pix, aê! Quando tu pagar minhas contas Deixa o tu se trometer Faz um Pix, aê! Faz um Pix, aê! Quer saber da minha vida Vai ter quem pagar pra ver? Faz um Pix, aê! Faz um Pix, aê! Quando tu pagar minhas contas Eu deixo o tu se trometer Repertório do Carnaval 2021 Vem pra cima do preto! China, aê! Que vai tudo mais! Vai, Júnior Palmares! Vai, Tupaná! E quer me acompanhar? Tudo bem Mas ser meu amigo nem vem Tá tudo curioso Já sei o que fazer Cuidado pra tu não endoidecer Faz um Pix, aê! Faz um Pix, aê! Quer saber da minha vida Vai ter quem pagar pra ver? Faz um Pix, aê! Faz um Pix, aê! Quando tu pagar minhas contas Deixa o tu se trometer Faz um Pix, aê! Faz um Pix, aê! Quer saber da minha vida Vai ter quem pagar pra ver? Faz um Pix, aê! Faz um Pix, aê! Quando tu pagar minhas contas Eu deixo o tu se trometer Faz um Pix, aê! Faz um Pix, aê! Faz um Pix, aê! Agora pra cima! Minha vida foi que me deu China, aê! Faz um Pix, aê! Metesport! Vem no site! Se aposta no Brasil! Bora, Fabrício! Tá bora! É, doutor, velho de horário Trigueiredo, gel Serra e Serra, galera Mas tudo do CD Vai, tudo do CD Marquinhos, CD Show Oi, Luta, água, parque, hotel Sua melhor área de lazer É aqui, Caraúmas, Rio Grande do Norte É banho, céu e rodada Bora, Divago, marreiro Bora, engenho Só basta uma dose pra querer ligar Falar umas besteiras, pedir pra voltar Ai, que vontade de beijar sua boca Tô alcoolizado, cheio de saudade A mente brigando com o coração Doida se se ligo ou não Eu vou ligar, porra, nenhum Eu vou ligar meu paredão Pra sovinha descer, descer do chão Eu vou ligar, porra, nenhum Eu vou ligar meu paredão Tô aumentando o som pra não ouvir o coração Eu vou ligar, porra, nenhum Eu vou ligar meu paredão Pra sovinha descer, descer do chão Eu vou ligar, porra, nenhum Eu vou ligar meu paredão Tô aumentando o som pra não ouvir o coração Só basta uma dose pra quem liga Falar umas besteiras pra ele ir pra rolar Ai que vontade de beijar sua boca Tô alcoolizado e cheio de sal A mente brigando com o coração Tô indo assim, se ligo ou não Eu vou ligar porra nenhuma Eu vou ligar meu paletão Pra sovinha descer, descer no chão Eu vou ligar porra nenhuma Eu vou ligar meu paletão É pra sovinha, vai, vai E eu vou ligar meu paletão Pra sovinha descer Eu vou ligar porra nenhuma Isso aqui é meu repertório do Carnaval 2021 Alô, quem vem eu tô com o mundo Respeita o meu moto Vai, tira o CD Alô, meus amigos, alô, caminhão, alô, Gustavo Pra tocar nos paredões Isso aqui é o repertório de raiz da rodada Alô, Ricardo Para ver o Jujuba Tiago Dobre Bobinho do paredão Paredão do Fagadim Gol do frango No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só você E as novinhas Tô aqui Passando porrazinho com as suas amigas E você E aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Tô aqui Lançando porrazinho com as suas amigas E você E aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Moradete, raizeiro O golzinho atrevido O golzinho raizeiro Alô, Slard Bota a noz pra toca aí Uuuh Primeiro desista, Bruno Tuto X vai com o marreio Alô, Maru Cordeiro E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do carro Você não senta mais Agora é só você E as novinhas Vai Tô aqui Passando porrazinho com as suas amigas E você Aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Tô aqui Passando porrazinho com as suas amigas E você Aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu tô ao vivo Carnaval 2021 Malu Alimentos Alô, Franco Bárbara É o vivo, é o vivo É bom estar rolar Alô, Pedro Pedra Alô, meu amor do carro Cadê os mamão, meu gê? Alô, meu parceiro Renato Rei da Gela Moça Flodins Tio Rio Isso aqui é a Raíssa É rodar no repertório Carnaval 2021 E as filha de beleza pra você Primeiramente com as suas armas Já me machucando as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa brinda Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Bora, China Cidade Divago Barreto Você com a gama atacando E eu só com o peste do truco Cê sabe que a gente não tem mara Pra viver longe do outro Como se doar só Nesse escasso Procurando em corte Só dois corações Desfrutando galego mais forte Você com a gama atacando E eu só com o peste do truco Cê sabe que a gente não tem mara Pra viver longe do outro Como se doar só Nesse escasso Procurando em corte Só dois corações Desfrutando galego mais forte Meu amigo Júlio Palmares Décimo hotel Alô, doutor, vem violando Alô, Figueiredo, gel Alô, meu tudo-seleiro Primeiramente pras suas armas Já me machucar tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá chorando uma crítica Mas eu tô correndo nessa vida Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem milita Alô, Master Drive Vamos comigo, vem! Você não é pra nadagando E eu só com o peste do truco Cê sabe que a gente não tem mara Pra viver longe do outro Como se doar só Nesse escasso Procurando em corte Só dois corações Desfrutando galego mais forte Você não é pra nadagando Você não é pra nadagando E eu só com o peste do truco Cê sabe que a gente não tem mara Pra viver longe do outro Como se duas facas Se escasso Procurando em corte Só dois corações Desfrutando galego mais forte Vídeo musicais Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Eu sou brasileira Tô sentando gostoso com o olhar bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olhar manhoso Pedindo pra mim, tô atrapado na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de verde É sua boca, safada, safada Despelado, corta, suado Usa pro chão de cabelo, atrapada Eu tô com saudade de ti, deixa louca De verde, é sua boca, safada, safada Despelado, vai do chão de cabelo, atrapada Vai, vai do barato Cheiro é cedo, que vai do barato Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Vai, tudo certo Tô nem cinema aqui, você nem show Oh, baby Meu cheiro tá grudado no meu cobertor Não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olhar bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olhar manhoso Pedindo pra cima, vai comigo Eu tô com saudade de ti, deixa louca De verde, é sua boca, safada, safada Despelado, vai do chão de cabelo, atrapada Eu tô com saudade de ti, deixa louca De verde, é sua boca, safada, safada Estourou, estourou, estourou É puxão de cabelo, atrapada Tá ao vivo? Eu sou parceiro, julho, palmares Doutor, veja o aluno Ultra promoções Pra quem terminou Se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseiro Milagô da quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamam as amigas Mas tô me dizendo pra você se arrependeu Aí foi só um stories Um storiesinho Paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories Um storiesinho Duas novinha batançada de mim Foi só um stories Um storiesinho Paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories Um stories de... Quando tu me mais novinha batançada de mim Bora Caio Alves Alô Cecília Pedro Lucas Alô Fila É o bom amor Pra quem terminou Se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamam as amigas Mas tô me dizendo pra você se arrependeu Aí foi só um stories Um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories Um storiesinho Quando tu viu a novinha batançada de mim Aí foi só um stories Um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories Um storiesinho Quando tu me mais ouvir Acabar de usar Produtos, rei de ouro Meu parceiro Arimels Alisson do posto Bora pro Domego Vai no repertório Carnaval 2021 Cachaça Matuta Master Drive Fala Tutu Ela pega um, dois, três A balona em um mês Nunca deixa escapar O que passa no radar Deixa os caras gama-dão Usa de pano de chão Vai rodízio de colchão Não tem coração Ela não quer namora Sério, ela só quer carinho Coração de piriguete Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Ela não quer namora Sério, ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Ela pega um, dois, três A balona em um mês Nunca deixa escapar O que passa no radar Deixa os caras gama-dão Usa de pano de chão Pode ir de colchão Não tem coração Ela só quer namora Sério, ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Ela não quer namora Sério, ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Desceu, subiu Desceu Olho da água, parque, hotel Bora! Alô! Diaguinho Pires Pires Stories Tchau, mas que vem Alô, meu amigo Leonel Júnior Na Coda Ranch Música da Yasmin Santos Eu escutei com a favorita Lá em casa Eu e minha preta Yasmin Menezes Pra você, meu amor Para não falar Que solteiro Você tá bem melhor Terminamos faz vinte e poucas horas Acabou de frente Você prepara pro pior Quando você vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra de correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, uou, uou Se eu fosse você eu não comemorava Do seu lugar eu acho que eu chorava E que comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Fala aí Alô, Miguel Tô, Chino, Sushi Alô, Bruno Caçalvão Para não falar Que solteiro Você tá bem melhor Terminamos faz vinte e poucas horas Acabou de frente se prepara pro pior Quando você vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra de correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, uou, uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava E que comemora quando perde o amor Uou, uou, uou Vai correr aquilo que já tinha Daqui a pouco sua cabeça esfria E eu vou ter tudo superado, amor Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava E no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter tudo superado, amor Uou, 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 uou O parceiro Mauro Alô Mauro Cordeiro O menino estourou Então vamos tomar uma As nega já tá chegando E venceram As nega já tá chegando E que nada que nem E as nega já tá chegando É o som das praias Carnaval É em casa, é em casa O menino estourou Então vamos calma a rua Azeca já tá chegando Os paredões já tá O menino estourou Alô, Selexão Vai, Marquês, Selexão Tô nisso aí Tá tudo calhado Toda a urna salada O que é isso? Nego que garota Nego que garota Toda a urna salada Friu Vai, Demitri, parei Toda a urna salada Alô, Deferraz, Franco, favorito Alô, meu parceiro Renato Rei da Gela Alô, meu parceiro Renato Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa do colchão É uma roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa do colchão É uma roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Vai, 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 vai Todo final de semana eu saio pra vagueirada Minha vida é assim, eu ando ao trago por nada É que só tem caramba, é festa de luz E na BMW o paredão eu puxo E daqui mais tarde eu escuto meu nome O laque eu tô chamando e o povo gritando E quando mais sair eu vou dar uma E o primeiro lugar eu vou conquistar Eu sou vaqueiro, sou medo, gosto de vaqueirada Eu sou vaqueiro, sou medo, gosto de vaqueirada Eu sou vaqueiro, sou medo, eu gosto de vaqueirada Eu sou vaqueiro, sou medo, eu gosto de vaqueirada Eu sou vaqueiro, sou medo, eu gosto de vaqueirada Cachaça matuta É, põe o céu e roda Olha o d'água pra cá T.M.X. Audio Story Todo final de semana eu saio pra vaqueirada Minha vida é assim, eu ando ao trago por nada Aqui só tem caramba, é festa de luz E na BMW o paredão eu puxo E daqui mais tarde eu escuto meu nome O laque eu tô chamando e o povo gritando E quando mais sair eu vou dar uma E o primeiro lugar eu vou conquistar Eu sou vaqueiro, sou medo, gosto de vaqueirada Já tá me chamando do raqueiro desfantelado Eu sou vaqueiro, sou medo, gosto de vaqueirada Já tá me chamando do raqueiro desfantelado Sou vaqueiro, sou medo, gosto de vaqueirada Para gostar, rola com os bonés Eu sou vaqueiro, sou medo, gosto de um brigado Fica gostar Bota pra cima, garoto Figueiredo Jéu Léo Jéu 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 Alô meu amigo Léo Júlio da Cua da Ranch Alô Teresina Respeito Piauí O Rias Alô Jô Ferraz Alô Pedro Pedra Alô logo do carro Riva! Para Júlio Fofão Ultrapromoções Rafael de Lima Só é o nono dia que ela não me liga E também não me atende E quando isso eu desconto na bebida A saudade da gente Mas, esse som é muito preço O que eu vou botar pra fora? Se ela não quis me ouvir Ela vai me ouvir agora Eu não sou sozinho nem mais um segundo Pois ela também está me junto Eu comparo a sua porta com o som do dano Os cachorros latiram-se e se vai acordar Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Se hoje eu tô dormindo você não vai ouvir Eu vou parar na sua porta com o som do dano Os cachorros latiram-se e se vai acordar Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Eu tô dormindo no Carval 2021 Você em casa Você na sua casa de praia Aumenta o som A gente é um santão Já é o dono dia que ela não me liga E também não me atende Recordo-me sou eu, nesse eu tô na verminha A sal da vida a gente mais Precisou de preto um preço, hoje eu vou voltar pra fora Se a pessoa não quis me ouvir, ela vai me ouvir agora Eu não vou ouvir, tem mais um segundo Hoje ela também sofre junto Eu não paro da sua boca com o som Os cachorros batiram de cima acordar Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Galera de Caicó, saudade de vocês Galera do Filo do Mato Vai! Chilo a CD Nossa, é o Barraca Olha o Dago a Paca, ó Deus Quem tá com saudade, uma saia elétrica aí Alô, meu galeguinho das encomendas Alô, fumo, melinha e ala, piraca Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo Tô chorando Tô chorando Sem ter qualquer dormir Quando o mensageiro, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com o trono? Eu tô mal, tô mal E tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer Amor de raparinha Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer Amor de raparinha Alô, meu parceiro São Paulo de Caranhões Fred e Araçã da Maria Alô, bacana, avô O meu mar que não devia Agora estou aqui Tô sofrendo Tô chorando Sem ter qualquer dormir Quando o mensageiro, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva E breve do Marisal Pousada capricha Eu tô mal Bora, Raineris Será que ela vai voltar Eu tô mal 2022, eu tô chegando, hein Vai pra cima E tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Olha açaí elétrica Alô, açaí elétrica Alô, açaí elétrica Alô, meu amigo Eu sei que você fala por aí Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um laço Foi uma distração O meu corpo era sua dimensão O nosso combinado era não ligar Mas tô sentindo falta Da cama marrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor do ar O cheiro de amor do ar Aí na madrugada Eu vi que tava errada Desenvolvada Um lugar pra me encontrar Eu também vim me procurar Eu também vim me procurar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um laço É uma distração O meu corpo era sua dimensão Galera de Caruaru, tá comigo? Mas tô sentindo falta Da cama marrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor do ar O cheiro de amor do ar Caindo a madrugada E tava errada Desesperada Logo pra me encontrar É também vim me procurar E também vim me procurar É também vim me procurar Grande aro, freita, miau É também vim me procurar E também vim me procurar Sai do bem que eu tô sem frente Israel Muniz Estourando o carnal da nova firma É o filme Aí está a rodada elétrica Sai, sai, sai Arruma sua mão Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode investir na roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desanar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Eu vou tirar você do cabaré Você vai ser a mulher da minha vida Sai, sai, sai Eu era de Arapiraca Alô, Zé Deuzinho Alô, Polca Alô, Silvão Arruma sua mão É que eu vim pra tirar Você me veio daqui Pode investir na roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desanar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você vai ser meu cabaré Logo os boné para o Gustavo A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Galera lá de Tua Mandaré Bota pra cima, balão A partir de hoje A partir de hoje Alô, Julio Alô, Julio Alô, Julio Ah, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai